Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff concede nesta manhã entrevista a uma emissora de rádio da Bahia. Ela também recebe a chefe da Casa Civil da Presidência da República, Gleici Hoffman, e os ministros Guido Mântega, da Fazenda Guido Mântega e dos Transportes, César Borges. No final da tarde, ela recebe o presidente da GDF Suiz Brasil, Maurício Stoller. E hoje também a ministra da Cultura, Marta Suplicy, lança dois editais. Um destina um milhão e meio para a produção de livros em braile, o outro para a acessibilidade em dez bibliotecas públicas do país. Hoje também será divulgado o Balanço Nacional de Reclamações Fundamentadas referente ao ano de 2012. O documento reúne mais de 211 mil reclamações registradas nos PROCONs do país. Cleide Lopes, direto do Planalto.